Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui E hoje pessoal eu vou ensinar vocês a como emitir o ATPVE, certo? Que é o recibo digital, quando você vende o carro você tem que preencher e entregar para o comprador Então vamos lá para o meu computador, eu vou te explicar na tela, na prática, como você vai fazer tudo isso corretamente Beleza? Antes disso já se inscreva no canal, deixa o like aí para ajudar o nosso crescimento aqui E se você está pensando em comprar um carro agora ou futuramente Eu vou deixar nossos parceiros aqui, olho no carro, com o cupom BONANI10 E aí você consegue 10% de desconto nas suas consultas para consultar todo o histórico do veículo Beleza? Bora para o vídeo! Galera, então vamos lá, estou aqui na área do DETRAN, certo? É muito simples, você vai entrar no site do DETRAN, correto? E lá você vai colocar o seu login, o seu login é o seu CPF e uma senha que você cria Se você não tiver a sua senha, você vai colocar esqueceu senha E eles vão encaminhar para você no seu telefone ou então no seu e-mail a sua nova senha, beleza? Aí você entra lá, entra nessa área do DETRAN aqui Nessa parte pessoal, você vai vir aqui em veículos, beleza? Aí você vai lá, transferência do veículo E aí nessa parte você vai solicitar o ATPVE, certo? Que é a intenção de venda, digamos assim, é o recibo de compra e venda do veículo Você vai clicar aqui, certo? E aí você vai clicar para mais informações Vem aqui, faça pela internet E aí aqui pessoal, tem a autorização para transferência de propriedade de veículo Quando você vender, você vai fazer isso Você vai ter que colocar a placa do veículo e o RENAVAN Eu vou colocar aqui a placa e o RENAVAN Aí eu já coloquei a placa e o RENAVAN E agora eu vou colocar aqui, não sou um robô Lembrando galera, que é o seguinte Somente você consegue emitir esse ATPVE, certo? Nenhuma outra pessoa consegue além do seu despachante Por quê? Porque você vai ter que logar na sua conta do DETRAN Entendeu? E aí você logando na conta sua do DETRAN Você pega e faz isso daí corretamente sem nenhum problema Caso você não consiga, é só mandar o seu despachante Porque o despachante consegue fazer esse procedimento Aí você vem aqui, não sou um robô Beleza? E avançar E aí eles vão perguntar se você tem o CRV Que é o documento impresso no papel moeda Provavelmente você não vai ter Porque agora todos os documentos já são digitais Você vai colocar não e vai em avançar Feito isso, o que vai acontecer galera? Agora o pessoal lhe pede o chassi do carro, certo? Para você colocar Aqui vai ter os dados do veículo Eles vão pedir o chassi do carro e o odômetro Toda vez que você for fazer esse recibo digital Você vai ter que colocar a quilometragem atual do veículo, certo? Aí você vai colocar Colocou o chassi e a quilometragem do veículo Clica em avançar Aí aqui vai ter os dados do vendedor Que é o e-mail e o CPF ou CNPJ Vai estar aparecendo aqui Você vai avançar E aqui vai ter os dados do veículo E aí você vai colocar os dados do comprador do veículo, certo? Se é CPF ou se é CNPJ Então por exemplo, aqui galera Eu vou supor que você vai estar vendendo o carro Para uma pessoa que possui CNPJ É CPF Você vai colocar aqui O número do documento Que vai ser o CPF da pessoa O nome dela Você vai precisar do e-mail dela Beleza? Valor de venda O CEP residencial dessa pessoa E aí se você colocar o CEP Já vai aparecer aqui o endereço E aí você vai colocar o número Complemento se precisar Bairro, município e UF Certo? Que é o estado Então galera É muito simples Eu não vou preencher aqui Porque esse carro eu ainda não vendi Tá bom? Eu não tenho dados Para preencher o recibo desse carro Mas é isso aqui que vai funcionar Você vai preencher todos esses dados Você vai clicar em avançar Depois que avançar galera O que vai acontecer? Vai aparecer de novo Novamente os dados do comprador E os dados do vendedor Para você confirmar tudo corretamente Os dados do veículo também Para você ver se está totalmente correto Quando tiver tudo correto Você vai colocar em avançar E aí vai gerar Para você baixar o ATPVE Certo? Você baixou Vai imprimir E aí depois você vai reconhecer A firma do recibo E entregar para o comprador do veículo É muito fácil É muito simples E prático Tá bom galera? Então é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que eu tenha te ajudado Nesse tutorial Peço para que você se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Para ajudar o nosso crescimento aqui Que é muito importante E também se você quiser Fazer a consulta veicular Do carro que você estiver comprando Eu vou deixar aqui No link da descrição O cupom BONANI10 Para você consultar No olho do carro Para saber todo o histórico Do veículo Que você está comprando Beleza galera? Valeu E até a próxima